E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres trazendo pra vocês mais um vídeo de Champions League Desta vez aqui, Tigre, galera! Finalmente minha meia DC voltou e vamos que vamos de Tigre aqui na ranqueada Então já explode esse like, mas dinamita mesmo esse like aí Não se esqueça de comentar aqui embaixo qual o próximo herói que você quer ver em vídeo, qual o próximo jogo que você quer ver aqui no vídeo, tá bom? Comenta aqui embaixo pra mim poder pegar a sugestão de vocês Por favor, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis esse vídeo, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp Onde você poder compartilhar ajuda demais aqui o canal pra gente ganhar 15 mil inscritos E tem coisa boa, a gente tem que chegar, porque quando a gente chegar tem coisa top, tem um negócio top, galera Então ajuda aí, se você enrolou, seja muito bem-vindo, já favorita o vídeo, já vai ver se seu sininho tá ativado Se ele não tá, ativa ele, porque às vezes ele tá ativado, mas o YouTube vai lá e já dá uns bugs Então ativa aí seu sininho e vamos que vamos aqui ranqueadazinha marota com Tigre, cara Que delícia, que saudade que eu tava de jogar com ela, bora Cara, eu vou pegar, eu vou pegar essa bota aqui Que isso que a Lota tá fazendo, velho Abrir minha habilidade E é isso, galera Ela sofreu algumas mudanças, inclusive que Nessa primeira habilidade, ela não atordoa mais, tá? O alvo quando acerta Então ele só dá lentidão, uma lentidão boa, uma boa lentidão Porém que não atordoa mais Olha só, galera Já comecei já Eu me sinto foda Beleza Não vou matar Não vou matar Não vou pular pra cima da torre ali agora Não vale a pena, não compensa Cagão, sem exceção Vou pegar aqui só esse mob da jungle, tá? Beleza Agora deixa eu ver se a gente já finalizou a bota Eu vou fazer o primeiro item, tá? E vamos aqui, vamos aqui Vai descer chegando atrás Vai descer chegando atrás Cara, jogar com a DC é questão de posicionamento Ainda mais com uma heroína igual a tigre, galera Que tem uma mobilidade absurda Tipo, absurda mesmo, tá ligado? Então o cara tem que jogar Tipo assim, ó Morri Nossa, sorte que tem a DC Que tem o suporte ali O suporte morreu e me salvou, velho Muito obrigado pra suporte Que fez essa mão toda aí pra mim Me salvou demais Se eu pular na DC ali, eu mato, velho Eu tô quase pulando Não, não, não vale a pena Porque, bom, ele também não... É, eu não vou Eu tô solo aqui e não vale a pena pra mim fazer isso Um assassino nosso não desceu aqui até agora, velho Boa, levaram lá, tá safe E eu não quero pegar esse buff Eu queria deixar pro assassino, tá ligado? Mas o assassino não tá vindo aqui, galera Então eu acho que eu vou pegar Porque Olha, eu tô jogando solo lane, velho Vai ser difícil aqui, hein Não sei porque que ela ultou ali Porque que ela achou que ia conseguir fazer o Tana ali Mas eu vou pegar aqui o buff, tá, galera? Eu vou pegar porque O assassino não tá vindo aqui Ele tá lá em dupla, lá em duo com o top O assassino que não é assassino, né? É um, é um Eu vou falar assassino porque é o que era pra ser Mas é um ADC Utei pra pegar o escudo Porque por nada podia chegar ali É, o Mikau Eu não sabia se ele tava aqui por aqui ou não Mas deu bom Chega o melhor ADC que tem nesse jogo, velho Não tem nem que Que discutir, tá ligado? O segredo com ela é ficar se movimentando Porque quanto mais se movimenta Mais dano ela vai causando Que é a passiva dela, né? Ai, quase caindo a torre Eu ainda não terminei o item, beleza Ela vai morrer de novo, velho Você parece burro Não tá entendendo essa ADC aí, não Não tô entendendo o que ela tá querendo fazer Beleza, levamos aqui Se a gente conseguisse levar, mano Aquele mob O buff azul A gente tava bem já, hein Acho que dá pra gente levar Acho que tem aqui embaixo Aqui da Moqueadinho Aqui no No matinho Dá pra gente arriscar Eu não vou no sentinela agora, galera Eu acho que não vale muito a pena Esperar fazer mais um itemzinho Pra gente poder Olha só o que ela tá fazendo De novo O que ela está fazendo, mano Eu não tô entendendo Acho que tá quase level 10 Level 9 Indo pra level 10 rapidão Beleza Eu vou fazer o Twitter aqui Que vai ser de recuperação agora, galera Surpresa, motherfucker Ah, ele vai fugir, é Foge, bebê, foge Foge enquanto eu levo a sua torre Olha só, ele deixou eu levar a torre, velho Deixou, praticamente deixou Agora que eu tô construindo o segundo item Acho que eu vou pro sentinela Olha só como ela se movimenta bem Opa, desse assassino vindo aqui Não posso ficar muito mosqueando Sai, rouba minha kill, feio Ô, louco, tio Tá tirando mesmo O robô aqui Usando uma cara dura Vai roubar até o blue, cara Os caras sem noção, mano Só acho que eu consegui dar o hit aqui E o final, o flash kill ali, velho No hit kill, mano Haja dedo, hein Haja dedo Beleza, levamos ali Eu quero ver se eu consigo levar aqui Respeita, pai Que é tigre, velho Agora vocês vão passar mal comigo de tigre Olha minha vida, galera Cheia Olha isso Coitada, velho Passou fome o jogo todo Já fechamos mais um item aqui Eu vou pro terceiro item Agora o peixe tá colocando um item de... É, mas acho que tá assim Triple kill aqui, ó Triple kill, galera Quadra kill Quadra kill, galera Quadra kill Caralho, maluco é brabo Cadê meu penta? Cadê meu penta? Pô, não tem a penta, velho Infelizmente não tinha penta Essa é a tigre A minha tigre Caraca, velho Não dá Não tem o que fazer Olha o dano que eu tô causando nos caras, velho Nossa, ainda saí Triple kill já de novo Que isso, gente Cara, eu vou pegar outro item aqui Já vou fazer esse item aqui Porque eu acho que... Vai ser esquisito o negócio Vai ser louco Olha só o que dá pra gente fazer aqui, galera Ah, não precisa Bom, vamos dar GG aqui agora, né GG GG, vai GG, gente Meu Deus O que é isso aqui? Que tu forrindo? Meu amigo, velho O que foi isso aqui, mano? Eu nem sei quantos kills que a gente fez Porque eu não fiquei olhando Pegamos MVP 16 barra fucking zero Minha tigre voltou E já voltamos Como, galera? O que que é isso aqui, mano? Meu Deus Muito bom Enfim, esse foi o vídeo A build completa Já que a gente não terminou aqui Vou deixar na descrição Na descrição do vídeo, né Desculpa Vou deixar lá no meu Instagram Arroba TorresJBR Lá nos Storms E também vou deixar lá No meu feed lá Vocês vão ver que tem os Storms em destaque Vai tá lá Builds Tem várias builds lá De vários heróis Dá uma corridinha lá Pra você ficar por dentro E é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo É nóis E falou